E por último aqui, lembre-se que relacionamentos é menos sobre encontrar a pessoa certa e mais sobre se tornar a pessoa certa. E a maior certeza do seu relacionamento não é encontrada um no outro. A maior certeza do seu relacionamento é encontrada em Jesus. Sabe, quando eu me casei eu tinha dúvidas, eu tinha medos. Eu sabia que eu precisava melhorar e sabia que meu relacionamento precisava melhorar. Mas a minha convicção de que era o momento não estava somente em Minas Mariana. Os meus votos no altar e votos no... Gente, eu estou cansado de em casamento que voto no altar é uma historinha de Hollywood. Eu quero fazer um negócio engraçado, legal, mas eu só esqueço de falar que eu vou estar com você. Eu me comprometo a te amar, te respeitar, te honrar, a me submeter. Sabe, aquele negócio sério. São compromissos de casamento, é a união de duas vidas. Sabe que o contrato de casamento, ele simplesmente, ele espera que seja o que o casamento é. É simples, entendeu? Que você vai permanecer junto, é a união de duas vidas. E aí então, você... A minha certeza ali de que aqueles votos poderiam ser cumpridos, não era a certeza de que eu sou bom, não era a certeza de que eu conseguiria, não era a certeza de que nós tínhamos tudo que a gente precisava de nós mesmos. Estava aí em Jesus. Olha o que o John Stott fala. Somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Então, a nossa certeza não é simplesmente de nós mesmos. Precisa se voltar para Deus. A qualidade do relacionamento, a qualidade das duas pessoas envolvidas nele. E por isso nós vamos falar aqui de Efésios 5, porque você vai ver aqui em Efésios 5, ele vai falar sobre como nós caminhamos como Jesus. E vai terminar falando de quê? Ele vai ter uma excelente explanação sobre como o marido tem que amar a esposa, liderá-la em amor, sacrificar-se por ela como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Como a mulher deve então edificar a sua casa, respeitar e honrar, se submeter a essa liderança em amor. Eu fiz uma live com o Douglas esses dias e ele trouxe uma perspectiva muito legal, está lá disponível no IGTV, e ele falando que casamento é morte. Ou seja, Deus faz o homem cheio de músculos, Deus faz o homem forte e ele tem que liderar em amor. Ele não faz para bater em ninguém, não faz para bater na sua esposa, para liderar com violência, para ficar liderando na bravata, mas é em amor, como Cristo morreu pela igreja. E a mulher, Deus fez a mulher para ser independente, porque você vê, já viu quando, por exemplo, quando tem uma situação de uma mulher ficar sozinha e de um homem ficar sozinho, o homem fica perdidaço, a mulher se vira muito bem. E aí, o que a mulher tem que ser? Ela que tem esse perfil, esse DNA de resolver as coisas muito fácil. Ela tem que se submeter a uma liderança em amor. Casamento é morte. Aí logo alguém comentou, estou pronto para morrer, pastor. Eu não sei se você está nessa situação, mas aí esse texto vai falando sobre essa condução de relacionamento e vai terminando falando sobre o ministério de Cristo e a igreja e sobre como uma família é formada. Então vamos lá. Eu me torno a pessoa certa quando? Primeiro, quando eu começo tudo com Jesus. Quando eu começo tudo com Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício agradável de aroma agradável a Deus. Uau! E quando você vê esse texto aqui, sejam imitadores. A palavra aqui é mimetai. A palavra mimetai está associada a várias situações na Bíblia, mas para você ser imitador de outras pessoas. E aqui é o único momento que fala que nós temos que imitar a Deus, imitar a Jesus. E essa palavra imitar, na verdade, é tornar-se. Tornar-se semelhante. Não é simplesmente você imitar um esforço para fazer ser parecido. Mas é lá no profundo da sua identidade. É tornar-se. É por isso que Paulo em 1 Coríntios 1, 2 fala que nós somos chamados para sermos santos. Ou seja, não é para fazer coisas santas. É para sermos santos. Ou seja, se eu faço algo como santo, o que eu faço é consequência da minha identidade. Um relacionamento abençoado, um relacionamento feliz, um relacionamento próspero. Ele vai começar tudo em Jesus, tornando-se semelhante a Ele. Como é que Jesus lida? Como é que Jesus resolve? Como é que Jesus perdoa? E Ele vai dizendo aqui, ó. Que é como Ele nos amou e se entregou por nós como oferta. Ei! Ele nos amou e se entregou por nós. Mas casamento não é coisa para moleque, não. Casamento não é coisa para menino. Casamento é coisa para adultos, pessoas maduras. Então, esse tipo de amor é um amor sacrificial. Por que que Paulo em 1 Coríntios 13, que está falando sobre o amor, não se inveja, não se vangloria, não busca seus próprios interesses, não arde em ciúmes, que se doam pelo outro, ele vai terminar. Quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, falava como menino, agia como menino, mas sou homem. Deixei para trás as coisas de menino. No texto que ele fala sobre o amor, ele está falando, gente, amor é consequência da maturidade. É coisa de gente grande. Então, quando você se torna semelhante a Cristo, você está se preparando para os melhores tipos de relacionamentos que existem. Você vai ser um marido incrível, uma esposa incrível. Você vai se entregar. Tem gente que está no relacionamento e ele começa a falar os problemas. Já viu pessoas contando os problemas dos ex? Todos os ex eram problemáticos. Incrível, né? Meu Deus do céu. E aí você vê, é uma fatura que é cobrada o tempo todo. Você tem que me tratar desse jeito. O meu, sabe, eu fui tratado dessa forma. Agora, aquele que se entrega, ele influencia uma mudança por quem ele é, por quem ele está se tornando. Ele inspira. Ele cria um ambiente em homens. Preste atenção. Você que é semelhante a Jesus, você proporciona um ambiente, onde, naquele ambiente, você tem uma expressão de pessoas tendo escolhas maduras, pessoas querendo mudar a sua presença, cheio do Espírito Santo, influencia, muda. Sabe? Você tem que ser essa pessoa. Para de reclamar da situação. Para de ficar de mimimi. E uma coisa que eu louvo a Deus pela Mari, eu louvo tanto a Deus. A Mari, ela sempre se portou assim, com aquela atitude que ela não admitia postura de gente fraca no nosso relacionamento. Ela não dava espaço para mimimi. Porque tem meninas que elas são verdadeiras incentivadoras de homens banana. E depois reclamam que o cara não vira nada, entendeu? Então, você precisa se posicionar. Você precisa se valorizar. E você precisa ser semelhante a Jesus. E você começa tudo com Ele. E aí você vai ver o quê? Um ambiente sendo saudável, se formando. E você é responsável pelo ambiente que você cria. Você é responsável pelo ambiente que você gera. E aqui o texto fala tornar-se semelhante. Somos chamados para ser santos, como está em Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé. E se a qualidade do relacionamento é proporcional à qualidade das pessoas envolvidas nele, a qualidade de uma pessoa, a saúde dela é proporcional ao amor dela por Jesus. É proporcional à entrega dela por Jesus. Sabe, observa como essa pessoa ama Jesus. Por que que... A gente estava assistindo a conferência Inspire, e aí o pastor Robert Morris, de uma forma incrível, ele falou sobre fidelidade, e foi tocando vários aspectos de fidelidade, Deus sendo o primeiro. Aí ele chega na questão dos dízimos e ofertas, e ele vai dizendo sobre a lealdade que nós temos a Deus, honrando esse princípio de primeiro. E é tão interessante assim, se alguém é fiel a Deus, ama a igreja, ele não fica falando mal da igreja, ele não fica desonrando as pessoas no seu grupo de liderança. O que que as pessoas... O que que quem está observando vai falar? Olha, se ele é fiel a Deus, se ele honra a Deus, se ele leva esse negócio a sério, eu estou seguro, eu estou seguro. Eu já tive o prazer de ouvir a minha esposa falando, olha, eu não sei, mas eu confio em você, porque você ama Jesus, e você é dirigido por Ele. Então, eu estou em paz por causa disso. Eu não cheguei a todas as conclusões, não, mas, se você está indo, eu vou te seguir por causa disso. Ela me lembrou, olha, você é responsável pelo que você está colocando. Você ouviu de Deus mesmo? Então, ela decidiu confiar por isso. Então, o que que eu queria te convidar a fazer? Vai pra Jesus com força, vai pra valer. A qualidade que você expressa como pessoa é proporcional à qualidade do seu relacionamento com Jesus. Segundo, eu me torno a pessoa certa quando eu trato seriamente o pecado. Entre vocês, olha aqui o padrão, gente, olha o padrão, olha o padrão. Entre vocês, não deve haver nem menção sequer. Nem sequer menção de imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas são impróprias para os santos. Namoro, não é que não tem que ter aqueles amassos violentos, sabe? Aquelas fungadas de pescoços intermináveis, aquelas mordidas e, e daqui a pouco é por cima da roupa, daqui a pouco é embaixo da roupa, daqui a pouco vai um pouco mais longe. Hoje a Bíblia fala que não pode haver nem menção. Nem menção. Lá em Deuteronômio 28, você vai dizer o quê? Se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, o que vai acontecer? Os inimigos de vocês não vão subjugá-los. Os inimigos de vocês vão correr de vocês. Eles virão por um caminho e por sete fugirão. Os seus celeiros ficarão cheios. Ou seja, se vocês ouvirem e obedecerem, o nível da sua consagração vai ser proporcional ao seu nível de conquista. E se você está num namoro sujo, enrolado, cheio de pegação, cheio de nojeira, cheio de imoralidade, e você acha que é legal, porque avançou um pouco mais, e você teve prazer, e você chegou na sua casa meio, sabe, acabado, mas aí você foi de novo, e você vive nesse ciclo. Que nível de autoridade você tem para lutar contra aquilo que destrói relacionamento? É isso aí.